O que é que é? Na esquerda, Jadson Silva, chega pra marcação Ramiro A bola vai sobrando com o zagueiro Zé Roberto pressionado, olha a falha Miller Bolanhos por cobertura! Gol do Grêmio! Miller Bolanhos Nem tínhamos um minuto de jogo Sorriso no rosto do Equatoriano Que está deitando e rolando literalmente com o time do Veranópolis Já teve o presente no primeiro jogo Agora no segundo, Zé Roberto Ele ficou na dúvida entre recuar ou passar pro parceiro E logo ao seu lado tem o artilheiro do time Vivendo grande fase Miller Bolanhos, um gol atrás do outro Por cobertura na categoria Não desperdiçou o presente que ganhou E o Grêmio logo cedo Larga na frente e nome dele é Miller Bolanhos, um para o Grêmio Zé Olha de longe na trave! O Reinaldo tem que ficar ligado De longe, muito longe Michel! Michel! Michel de pé esquerdo Surpreendeu e quase fez um gol antológico que não aconteceu Foi por pouco Tudo isso com 10 e 40 do primeiro tempo E a linha dizendo também que o Leandro Waden é experiente nessa situação Por favor, olha aí o Michel Olha lá Ele viu o gole, estava bem adiantado Pegou na bola, agora por pouco não entrou, seria o golaço Da grande área Na passagem, a condição é legal, o Léo Moura Cruzamento, o Reinaldo falhou Olha a chance no segundo gol do Grêmio No bate-rebate Bate Bora vai pra fora É um Grêmio concentrado, intenso, 100% Aproveitando todas as falhas, as brechas que o time do Veranópolis deixa nesse começo do jogo Veja aí, o goleirão Deixou passar Na sequência no meio da confusão O Walter Kahneman quase marcou Posto de bola pro Veranópolis Mais uma vez o lance que o Grêmio teve Falha do Reinaldo, hein? Falha do goleiro do Veranópolis Segue o lance, segue o lance Disse o árbitro Leandro Voada O Grêmio insiste Jogada anterior com o Pedro Rocha Falha do Eduardinho Roubada de bola de Luan Miller Bolanhos de costas Domina, avança a tabela Tá na cara do gol, Luan Batida Gol do Reino Luan Segundo gol tricolor na arena Na tabela que funcionou Entre Miller Bolanhos e Luan Miller de costas no toque Fez a parede De frente Luan Sem chance alguma Para Reinaldo O goleiro do Veranópolis Toque consciente Canto direito Foi pro abraço O Grêmio Amplia a vantagem Repetindo o placar do primeiro jogo 2 a 0 em Veranópolis Agora com apenas 29 do primeiro tempo 2 a 0 na arena O Grêmio vai colocando Os dois pés As duas mãos Todo o corpo na fase semifinal Do campeonato gaúcho 2 para o Grêmio 0 Veranópolis O espaço que tem as costas do Vinicius A velocidade são 3 do Veranópolis Contra 2 do Grêmio Pedro Rocha dominou Aqui na direita Pediu solto e recebeu Léo Moura Ele A bola O goleiro O rebote Miller Bolanhos Salva Sensacional Douglas O Grêmio esteve próximo do terceiro E encara a marcação Léo Moura Tenta o drible Foi desarmado Ficou pedido Falta o árbitro Passamos dos 30 minutos Ele muito próximo da chance Do terceiro do Grêmio Quase que em cima da linha Salvou O Douglas Zagueiro do Veranópolis O chute do Miriam Bolanhos Mais uma vez o lance A defesa Com 3 Era um 3 contra 3 Porque o Léo Moura Surgiu solto Na cara do goleiro Primeira chance de desperdiçar A segunda do Miriam Bolanhos Bateu no corpo Na coxa Do Douglas Eduardinho Recebeu livre Tocou no fundo Na frente Procurando o Gustavo Atacando que é um pouco mais baixo Que a dupla de defesa do Grêmio Que que é Pra cima de Léo Moura Gingou habilidoso Pé direita Batida colocada No travessão O grêmio vai triangulando Vai tabelando Luan Pedro Rocha Recebeu Encarou Driblou Na cara do gol Gol Do Grêmio Pedro Rocha Aos 43 minutos Bonito gol Do garoto Pedro Rocha Inicialmente se complicou Pro domínio Mas depois Escapou Triciceto Batida colocada Precisa Um grêmio arrasador No primeiro tempo Já tirando Todas as forças Do Veranópolis De uma recuperação De uma virada De novo O lance De Pedro Rocha É o terceiro gol Do Grêmio Três para o Grêmio Zero para o Veranópolis É E dessa forma Parece que não tem luto Veranópolis Thierry no intervalo No lugar do Jeromel E do Lucas Barrios Na vaga do Luan Boa jogada Miller Bolões Tá na cara do gol Barrios Dominou Driblou Outro drible Pro gol Gol Do Grêmio Lucas Barrios Número 18 Com direito A dois dribles Muita frieza Na hora do gol Numa jogada Muito bem construída Pedro Rocha De letra Assistência De Miller Bolões Liberdade Do Lucas Barrios Que Intortou Literalmente Número 4 Zagueiro Douglas Veja aí Um Dois Pra lá Pra cá E pro fundo Do gol É o quarto gol Do Grêmio Gol de Lucas Barrios Na arena Quatro para o Grêmio Zero Veranópolis É E foi um belo gol O primeiro corte Que ele deu pra dentro Veio a cobertura Vamos ver Vamos ver Bateu no braço Do número 4 Douglas É isso Batista É isso mesmo Apesar de ter sido Involuntário A bola é muito próxima Ele não tem intenção Mas bola no braço Número está dando Pênalti É pênalti Para o Grêmio Autorizado Com uma larga distância Edilson Pé direito Uma bomba Gol Gol do Grêmio Edilson Uma cobrança Com muita vontade Enfiou o pé O lateral direito Do Grêmio Vai ter que abraçar O chefe O goleirão Até foi Na direção certa Mas Tamanha a força A velocidade Da bola Não teve chance Edilson O nome do Quinto gol Mais uma vez Para você Veja que o Reinaldo O goleiro Até Adivinhou o canto Foi para o canto certo Mas com essa Potência Com essa velocidade Não tinha como chegar Cinco para o Grêmio Zero para o Veranópolis Rameiro Outra vez Para Gaston Fernandes Barrios Gaston Fernandes Lá vem o Lagarta Passa na bola Barrios A chance De mais uma Batida Para o gol Com um desvio Para fora A linha de fundo Esquentei Entraram com muita disposição Para mostrar serviço Até porque são São reservas Terem lugar no time O Gaston Lagarta Fernandes E Lucas Barrios Escanteio Abriu de mata A mata E o jogo quente Gaston Fernandes Na frente A condição é legal Pedro Rocha A chance do sexto gol Dominou o brecou Para Gaston Fernandes Bateu Colocado Bola para fora Na sutileza Acabou exagerando Subiu demais Para tirar do boleiro Perdeu a chance Do sexto gol O argentino Gaston Fernandes Lagarta Fernandes Foi na direção Para fazer o chute Esse aqui é Para o Valulans 45 gravados Sem nenhum acréscimo Leandro Voadem Termina o jogo Aplausos Do torcedor gremista Com a exibição Quase perfeito Do Grêmio Diante do Veranópolis 5 para o Grêmio 0 para o Veranópolis 3 2 2 2